Salve a igreja com a paz do Senhor, vamos colocar em pé, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos suplicar a sua misericórdia e graça, oremos, glorioso Deus Pai, Senhor nos reunimos na tua casa Pai, para adorar o teu nome, para apresentarmos a ti o nosso culto de adoração, te agradecendo Pai por mais um dia de vitória e pela oportunidade de deixar os nossos lares e estarmos reunidos na tua casa de oração Senhor, para orar, para cantar, para meditar na tua palavra, ó Deus, pois necessitamos cada dia mais e mais de conhecimento, como devemos fazer para te adorar, para te servir Senhor e fazer a obra que o Senhor nos tem confiado, quero te pedir a tua bênção em favor dos órgãos musicais, iremos cantar para glorificar o teu nome, também Senhor suplicar a ti, que recebe as nossas orações e súplica Pai, pois aqui oramos em favor das famílias, em favor dos enfermos, suplicamos e glorificamos o teu nome Senhor, abençoamos o teu nome Senhor, abençoamos o teu servo que irá fazer uso da tua palavra, tomam nas tuas poderosas mãos Senhor e usa como teu instrumento para falar conosco Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, abençoa Senhor, o culto é o que nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos, também queremos te pedir Senhor, em favor das casas, das famílias que estão com as portas das suas casas abertas, para participar conosco deste culto, que as tuas mãos poderosas, esteja também estendida em favor de cada família, abençoando para que louve e glorifique o teu nome e meditemos juntos na tua palavra é o que te pedimos Pai, e em nome de Jesus nós te agradecemos, uma salva de palmas para Jesus Ele merece, aleluia, amém, vamos ao louvor Deus te abençoa, amém, vamos ao louvor Deus te abençoa, amém, vamos ao louvor Louvando a Deus com o hino 509 509 Amém, vamos ao louvor Deus te abençoa, amém, vamos ao louvor Tão passados unidos e o bravo do céu veremos lá. Com a areia na praia os sentidos, porque gloriosa vista será. Com a areia na praia, com a areia no mar, quem nos ressentirá quando o salto nos verá. Se plantes como a areia na praia, quando vemos o salto do mundo, minha morte jamais alcançará. Se saudarem com gozo profundo, ó que gloriosa vista será. Com a areia na praia, com a areia no mar, quem nos ressentirá quando o salto nos verá. Sim, tantos como a areia na praia, pra na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Cantos como a areia na praia, cantos como a areia no mar. Cantos como a areia na praia, cantos como a areia no mar. Cantos como a areia na praia, cantos como a areia no mar. Cantos como a areia na praia, cantos como a areia na praia, cantos como a areia na praia. Cantos como a areia na praia, 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 cantos como a areia na praia. Aleluia, Glória Já refute a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Pernos e reitos deste mundo seguirão as suas leis Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez Vencei no bem Jesus Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Vencei no bem Jesus O carinho que chama os mentes, a batalha já soou Cristo a frente do seu povo, multidão já conquistou O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou Vencei no bem Jesus Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Vencei no bem Jesus Vencei no bem Jesus Vencei no glória Glória, refugente sobre as uvens descerá As nações e os reis da terra com poder governará Se em paz e santidade toda a terra regerá Vencei no bem Jesus Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Vencei no bem Jesus E por fim, cronizados As nações irão julgar Todos grandes e pequenos Os juízes vão te encarar E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Vencei no bem Jesus Glória, 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 Aleluia Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Vencei no bem Jesus Glória, Grória, Aleluia Glória, Aleluia Glória, Aleluia Saúdo a todos Com a paz do Senhor Amados, vamos ficar de pé Para fazermos a leitura da palavra de Deus Abramos as nossas Bíblias Bíblias do livro de Salmos 1º, Salmos 1º, glórias a Deus, glórias a Deus, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Os irmãos encontraram, irmãos? Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Glórias a Deus. Amados, nós temos aqui uns pedidos de oração, nosso irmão evangelista, o irmão Gilson, ele pede oração pelo seu pai, José Santana. Eu também peço oração aqui em favor do nosso irmão presbítero, o irmão Joaquim, é o nosso ancião lá no Parque Jandaia, precisa das orações da igreja. Também em favor do nosso irmão, o evangelista, o irmão Elias Caetano, e em favor também da esposa do pastor Jailson, nós estaremos apresentando ao Senhor nosso Deus. Quantos mais necessitam da oração da igreja? Glórias a Deus. Amém? Estaremos orando então. Oremos, amados. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez nos colocamos aqui na Tua presença, e neste momento Senhor, nós elevamos o nosso pensamento até o Teu trono, pedimos aqui Senhor a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia. Acabamos Senhor de fazermos a leitura da Tua palavra, e cremos que é o Senhor que fala por intermédio da mesma. Mas Senhor, sobre as nossas mãos, aqui está Senhor, esses pedidos, e eu quero pedir Senhor em favor destas vidas. Ah Senhor, nós acabamos de citar alguns nomes, Senhor essas pessoas precisam de um milagre, e o Senhor é o nosso Deus, e é o Deus do milagre. E também Senhor, os Teus filhos acabaram de manifestar Senhor, solicitando a oração. E eu estou aqui Senhor na qualidade de servo, e quero pedir Senhor a Tua bênção em favor de todos estes que manifestaram. Então Senhor, ser conosco, continue nos orientando e nos dando da Tua graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, meus amados. Estamos adorando ao Senhor aqui com a Regional 5 nessa noite, né? Já quero chamar as irmãs que estarão louvando ao Senhor agora, o vocal já pode subir, já pode se mobilizar aqui o vocal da Regional 5, já podem subir aqui para que vocês louvem ao Senhor. Então estamos aqui com a Regional 5, né? Cuja sede ali no Jandaia. Temos hoje a satisfação de ter também a banda aqui do Bela Vista, né? Que bênção. Deus abençoe a vida de vocês, né? É muito bom tê-los aqui nesta noite. Quantos vieram aqui para adorar ao Senhor e render a Ele toda honra e toda glória? Que façamos isso com os corações abertos, quebrantados na presença do Senhor. Porque Ele se faz presente em nosso meio, amém? Vamos adorar ao Senhor, continuar adorando ao Senhor com as nossas amadas irmãs da Regional 5. Logo depois, o grupo de varões também está com a oportunidade, amém? Amém? Som. Salve a igreja com a praça do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. 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 Vamos lá. Uma mistura de sangue com fogo A terça parte deste mundo queimará Eu quero estar distante, eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar Um grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soar Levando a terça parte à destruição Não quero estar presente nessa ocasião Uma terceira vez que a trombeta tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite e a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus Deve virá Deve virá Deve virá Deve Jesus Voltará Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a este mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Eu preciso andar na santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O todo poderoso E quando pela quinta vez a trombeta tocar A porta do inferno se abrirá O mal será liberto para tormentar Aqueles que não foram fiéis a Jeová Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles Ela fugirá Desesperadamente morre na perdão Durante cinco meses nós se ficarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar E quando o sétimo anjo tocará A última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser Do nosso Senhor Jesus Cristo E Ele reinará para sempre E os vinte e quatro vaciões Que estão aceitados em seu trono Diante de Deus Se prostrarão sobre seu rosto E adorarão o Espírito em verdade Aleluia E quando as cobertas tocarem Não quero estar aqui Eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou me preparar Eu vou me preparar Perder minha coroa Eu quero estar além de tudo Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu quero estar além de tudo Eu vou me preparar Eu vou me preparar Perder minha coroa Eu quero estar além de tudo Eu quero estar além de tudo Eu quero estar além de tudo Pra ver a paz e no meu noivo E adorar na excelência O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso Aleluia! Aleluia! Louvado seja Teu nome, Jesus! Te adoramos, Espírito Santo de Deus! Louva, aleluia! Louva, aleluia! Glória, 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 glória! Louva, aleluia! Louva, aleluia, Jesus! Louva, adorado! Louva, glória, glória! Exaltado é Teu nome, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos e esperamos. O Todo-Poderoso vivem como se Jesus não fosse voltar. Mas Ele vai voltar. Está preparando o lugar para nós. Enquanto nós aguardamos a vinda dEle, nós adoramos, oramos, choramos, nos entregamos ao nosso Deus. Nos entregamos ao nosso Deus. Aleluia! Com gemidos que palavras não podem explicar, que levam, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. A Jesus, a Ti, confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, estou de novo aqui e quero o Teu poder. Ainda que, a Ti, confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Quando a Ti, a Ti, confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Quando a Ti, a Ti, confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Amém. A ti confesso, não dá pra viver, sem sentir a tua presença no meu ser, sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui e quero o teu poder. Ainda que, pra dizer a mim, Jesus, eu tenho aqui de chorar, te servirei porque comigo estarás, sobre contigo é bem melhor que o meu ser. Amém. 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 Amém, porque às vezes não consigo nem falar Com as tuas lágrimas, meus olhos, venho olhar Por um sinal que tu estás neste lugar Neste lugar Neste lugar Glória a Deus Glória a Deus, Deus abençoe as irmãs da Regional 5 Bênção dos céus Agora os varões adorando ao Senhor Já podem se mobilizar aqui rapidamente Para também adorarem ao Senhor nesta noite Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus Que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração Não há outro lugar melhor onde nós devemos estar A não ser na presença do Senhor Aleluia Glórias a ti, Senhor Aleluia Barões da Regional 5 Glórias a ti, Senhor Glória a ti novas Glória a ti, Senhor Glória a ti novas Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Amém? 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 Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio a fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão bom Em todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus És fiel És fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Aleluia Declare a bondade do Senhor na sua vida nesta noite Sinta a bondade e a presença dele aqui neste lugar Aleluia A bondade de Deus A bondade me seguirá Me seguirá Senhor A bondade me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti 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 E a bondade de Deus E eu morre a Ti É fiel em todo o tempo Só tu és Em todo o tempo tu és Tão amor Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Na bondade de Deus Sua igreja És fiel Em todo o tempo Com toda a sua fé Declare que Ele é Em todo o tempo tu és Tão amor Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Na bondade de Deus És fiel És fiel em todo o tempo Só tu és Em todo o tempo tu és Oh, 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 oh oh, oh oh, oh, oh 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 Em todo o tempo tu és Eu cantarei na bondade de Deus Eu cantarei, eu cantarei na bondade de Deus Eu cantarei na bondade de Deus Amém, Deus abençoe Glória a Deus Bendito seja o Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia Que bom, graças a Deus Vamos ouvir agora os jovens e adolescentes Já podem se mobilizar aqui Vocal, jovens e adolescentes da Regional 5 Meus queridos, no próximo final de semana, na sexta-feira Nós estaremos indo lá para a Mogi das Cruzes Então os irmãos da Regional 5 estarão se mobilizando E levando um ônibus ali para a Mogi das Cruzes Teremos ali a realização da Fraternal A abertura da Fraternal será na próxima sexta Então é o pastor Kleber, que é o pastor dirigente da sede da Regional Já está aí se mobilizando com os irmãos da Regional 5 Para que saiam ônibus da Regional 5 Teremos ônibus das outras regionais também E no sábado teremos aqui um grande evento Que é o encerramento da Fraternal Nós teremos aqui um grande coral de irmãs As irmãs da Regional 5 têm que estar aqui E o coral de varões também Os varões da Regional 5 estejam aqui conosco No sábado, às 18 horas Um grande culto de adoração ao Senhor Na realização da nossa Fraternal Teremos aqui os campos de Mogi, Jacareí, Atibaia Itacoaro, Já, São José Guararema e Guarulhos Será uma grande bênção, amém? Então vamos adorar ao Senhor aqui com os jovens e adolescentes Amém 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apague, não se apague, não se apague Mas o mal é o desejo 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 Essa chama não se apague, não se apagará Essa chama não se apaga, essa chama nunca se apagará Essa chama não se apague, não se apagará Aleluia, bendito seja, aplauda o Senhor mais forte Aplauda o Senhor mais forte, oh aleluia Aleluia, bendito seja, bendito seja, bendito seja, bendito seja, bendito seja, bendito seja, aleluia Meus queridos, vamos recolher uma grande oferta agora Vamos contribuir com as nossas ofertas Enquanto a banda aqui do Bela Vista estará entoando mais um hino Vamos contribuir, logo em seguida estaremos ouvindo a mensagem da palavra de Deus Então contribua com alegria, contribua com generosidade nesta noite, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor O Senhor com o hino 545 Amém? 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 Amém 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 Amém. 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 Nós sabemos muito bem que Ele vive e um dia Ele aparecerá nas nuvens dos céus para arrebatar aqueles que creu em Jesus Cristo. Amém. Se Ele vive, um dia Ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. O nosso Salvador Jesus Cristo, Ele cuida de nós, Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Amém. Ele nos livra do mal e do perigo, porque Ele vive. E se Ele vive, nós vivemos, para que um dia nós estaremos juntinho a Ele, agradecendo o Pai, por ter dado ao mundo o Seu Filho, que um dia morreu no nosso lugar. Ele morreu, Ele entregou a sua vida, mas Ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus, intercedendo por aqueles que vivem. Vivem crendo no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As orações e o louvor, eu acredito que nos preparou para ouvir a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todos, para nos dar vida. Eu quero convidar o pastor que vai nos trazer a mensagem da Palavra de Deus. William Alcântara, orem, curvem até a cabeça, orem comigo, para que Deus o use como seu instrumento, para nos falar daquilo que Deus tem para os nossos corações. Orem comigo, glorioso Deus, Pai, muito obrigado Senhor, muito obrigado porque cantamos e oramos. E agora Senhor, é a parte, ó Deus, tão importante, que é ouvir a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus. Deus, se Ele vive Senhor, continue nos dando graça, poder e sabedoria para falar da Tua Palavra. Usa Senhor o Teu servo como o Teu instrumento para falar conosco esta noite, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. É com Ele a Palavra de Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Amém.